e como resgatar um código aí no jogo de kart Disney Speed Storm bom se você tiver um código você vai vir aqui em cima na engrenagem vai vir aqui em resgatar um código vai escrever aqui o seu código e clica aqui em buscar e pronto você vai ter resgatado aí o seu código beleza então é isso se eu te ajudei deixa o like se inscreve aí e até mais